Olá, para quem não se lembra, Mercha Romero foi apresentadora de televisão e consta que namorou com o Ronaldo. Ora, Léo Caeiro, na CMTV, sugeriu que o namoro entre os dois poderia ter acabado porque Mercha Romero teria dado uma facadinha na relação. Eis o que disse Léo Caeiro e cito. O relacionamento acabou porque se calhar Mercha não estava só com o Cristiano, tem todas a mania que são sérias. Enfim, o tal Léo não poderia ter sido mais direto, de resto, fazendo eco de coisas que se escreveram na altura. Por outro lado, há uma coisa aqui que me parece evidente. Se o Ronaldo percebesse tanto de mulheres como de futebol, nós não estaríamos aqui a falar o nome dele por um lado e por outro não estaria com os problemas no seu relacionamento atual como está. Mas voltando a tal Mercha Romero, que naturalmente aproveitou na altura o fascínio de Ronaldo por ela para se promover, ainda agora, já a caminho dos 50, a CMH mexe no assunto. Perante as declarações de Léo Caeiro, a mulher partiu a loiça e disse Nem me apetece repetir o que foi dito porque é vergonhoso. Acho o máximo quando as pessoas garantem e dizem que sabem muito bem o que aconteceu, quando da minha boca nunca saiu a verdade. E a verdade é sempre nossa. Não estava ninguém no meio. A pessoa não viveu comigo nem dormiu comigo. Desculpem a expressão. Para saber o que se passou. É incrível como é que 20 e tal anos depois continuo a ter algumas pessoas a quererem massacrar-me. Pois é, Dona Mercha. Sério figura pública tem estes contratempos. Mas há sempre os tribunais como último recurso. Se acha que o Léo atacou a sua honra, força, metam-a em tribunal. Quando fizer 60, sai a sentença. Muito obrigada por assistir.